Oi! Se você chegou até este vídeo por conta do título, seja bem-vindo ou bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Patrícia e aqui eu falo bastante de costura e criatividade, mas agora eu comecei a gravar vídeos sobre a cidade onde eu moro em Ué, então Nova Zelândia, ou sobre lugares que nós estamos conhecendo. Então eu sou brasileira, mas há seis meses mais ou menos eu e meu marido nos juntamos para Nova Zelândia e eu comecei a gravar lugares interessantes que a gente está conhecendo, tanto para a nossa família ver, quanto para compartilhar com as pessoas que têm interesse em conhecerem o Portinho da Nova Zelândia, quanto também para deixar tudo registrado. O primeiro vídeo foi sobre a biblioteca da cidade, pode parecer estranho gravar uma biblioteca, mas a biblioteca é muito legal, é um lugar muito bacana, então eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira assistir. E o vídeo de hoje é sobre a nossa primeira experiência na neve. Eu nunca vi a neve, meu marido também não, mas agora a gente vai passar um final de semana numa estação de esqui. Não, vamos passar o final de semana numa pequena cidade, onde tem uma montanha que é coberta de neve e lá tem uma estação de esqui. Então nós vamos conhecer, essa cidade chama-se Ohakuni, ela fica na ilha norte da Nova Zelândia, para quem não conhece a Nova Zelândia são duas ilhas, a norte e a sul, a gente mora na norte, mas bem na pontinha, então a gente vai subir para ir até, fica bem no centro da ilha e lá tem a montanha. Eu acredito que vai ser bem legal, nunca passei por essa experiência numa temperatura tão baixa com a neve, mas, então, estamos gravando esse vídeo para registrar e caso você queira acompanhar é só continuar assistindo. A gente vai sair daqui no sábado de manhã cedinho, manhã, manhã cedinho, e são quatro horas até essa cidade, vamos aproveitar o sábado lá e domingo vamos para a estação de esqui. Tá bom? Então continua assistindo para você conhecer também a neve e a cidade de Ohakuni. Até mais! Bom dia! São 7h20 da manhã agora, eu acabei de tirar a sessão de trem, a rafa está ali. E a gente vai pegar o ônibus, o primeiro ônibus é esse aqui, um desses daqui, eu não sei exatamente qual é, que é a sessão de trem de Wellington. A frente é bem bonita, mas aqui não dá para ver nada. A gente acabou de chegar aqui em Ohakuni, gente, não tem nada nem ninguém, ó, outro lado. Aqui já está bem gelado, eu não sei quantos graus está, mas está bem gelado, o céu está pesado, está feio. Na previsão do tempo, dizia que hoje ia chover, eu acho que vai mesmo. Aqui é bem bonitinho, a gente não andou em lugar nenhum, estamos saindo da descida do ônibus agora. Foram 4 horas de ônibus de Wellington para cá. Cadê as pessoas desse lugar? O que é isso? A Nova Zelândia tem ovelha, passarinho, vaca, só, mais nada, não tem gente desse lugar, pode vir gente, porque não tem gente aqui. É mais uma rua que não tem nada além de ninguém. Essa aqui é a avenida principal. Gente, não tem gente na Nova Zelândia. Só tem ovelha. É engraçado porque eu fico pensando no festival de inverno de Campos do Jordão, que tem um trilhão de pessoas em cada esquina e aqui não tem gente, não tem ninguém. Estamos chegando em 8 horas da manhã, a gente acordou agora. Não tem nada além de ninguém em inverno nenhum. Lá no Brasil fica bom pra gente ter neve. A gente vai tomar café e depois vamos pegar o chato que vai levar a gente até lá. Tchau! 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 Só tem que pegar a manha de se equilibrar e conseguir parar o esqui. Eu tô abusada já querendo gravar e me equilibrar aqui. Eu tô num carrinho que traz gente pra cima. Deixa eu parar a câmera. Eu acabei de descer com o esqui, bunda, não sei como é que chama isso, que é esse aqui, amarelo. É super legal. É tipo quando você é criança e desliza num morro com a fórmica, sabe? É muito legal, é bem rápido. Mas é gostoso, assim, não é perigoso. Não é perigoso naquela, só com o joelho todo machucado, só com o corpo inteiro dolorido. Eu acho que vai ser, tipo, depois você vai na academia, sabe? Ficar toda quebrada. Com certeza. Essa experiência é fantástica, fantástica. Uma das coisas mais legais que eu já fiz nessa vida. Ai! É a neve. Olha. Eu não sei se dá pra ver que tá nevando agora. Tá tudo bem também. É realmente muito legal. Muito legal. Música... Música... Assim, é incrível, é incrível mesmo. E... Então é isso. Se você gostou desse vídeo, aproveita e dá um like aqui. E siga também o canal. O assunto aqui é bastante costura e criatividade, mas eu sempre coloco... Estou colocando outros vídeos de Wellington, da Nova Zelândia e das outras viagens que a gente for fazer também. Então é isso. Obrigada. Até mais. Tchau. Estamos perdidos na cama. E agora? Quem nos abra? Não me engano! Polêmicos! 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 A CIDADE NO BRASIL